O pai tá no meio, velho, olha lá. Ok, empenamos o Lyzer. A formação dele está errada ali, Riot. O pai deve ter escolhido ir no meio pra ver os dois monitor do lado. Tá da calma. Ah, bot's fair. Ei, vem aqui. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Come on, come on. Não faz, não faz. Oh, legal. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, é black, olha lá. Vai lá, vai, vai. Vai lá, vai lá, cai lá. Cuidado com o God, cuidado com o God. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai lá. Vai lá, ela morreu, ela morreu, ela morreu pro meu quê? Boa. Tá mara alta. Vamos ter um, vamos ter um. Pega, 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 pega. Aqui só eu rapaziada, que puta! Toca aí, toca rapaziada. Vamo levar T1 e vamo pegar Scyle, sai fora. Tem TP de Urgot, tem TP de Urgot? Lilo dead, dead here. Feche, veneno, feche, veneno. Ok, finis, finis! Vamo matar eles Goku? Oh, eles tão vindo, eles tão vindo! Ok? Look, look brown, look brown! Brown dead? Nice, nice, nice! Reset, reset, reset! Muito bom, galera. Vamos, vamos, galera! Zed, Zed, Zed! Lumber? Zed, Zed. Ok, bom, bom. Endgame, endgame, endgame. Endgame, endgame. Eu posso voltar em 3 segundos. Não, você não tem que... GG, GG, GG. 25 mil, galera! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não, não, cuidado. Ok, ok, vamos. Olha, Oriana, J4! Oriana, Vez! Olha, J4, J4! Olha, Harold, Harold. 3-0, 3-0! Não, não, não. A Zoe vai entrar aqui, eu vou dar o dano nela. Bate ela, bate ela. Aaaaaaaaahhh Braxão, Braxão! Mid, mid. Zzzzz, Zed, Zed. Olha eles aqui, eles aqui! Tira, tira, tira! Olha o Alistar aqui! Boa velho! Sai, sai, sai! Boa, boa! Dá pra ir pra ela? Continua! Sem maldade, eu sou bom! Dá bem baron, gente! Ei, Shikabung que vem pra empatar a série de Xiyah! Boa, boa! Uma merda! Que isso, cara! Que isso aí, moleque! Essa, velho! Isso aí, eu vou dar B. Nossa, eu não upei o ult, velho! Eu tenho Predator! Posso ir nele? Pode, pode. Você tem roupa lá nele? Vem, vem! Tô sem ult, viu! Tô sem ult! O Hakan vai mid em 10, hein! Pelo mesmo caminho de sempre, aqui, sempre! Tá sem ult, Azai ainda! Chama! Chama! Vem, moleque! Boa, boa! Tchau! Tchau! Azir, Azir! Azir, Azir! Azir, Azir! Vem, vem, vem! Boa, cara! Tô vivo, tô vivo! Joga em slow pra gente baron? Joga em slow pra gente baron? O que é isso? Ou, vamo, 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 vamo... Sem vamo base, então, não... Vamo baron, vamo, vamo, valês! Vamo full no titã! Vem baron, vem baron! Vem baron! O digedo não tá não, tem baron! Eu tô, eu tô indo na saída, calma! Tô indo! Sai daí, titã! Não gasta flash nem nada, velho! É, não usa nada, velho! Tem nada pra usar? Boa, titã! Foi muito bom! Batei, batei, batei! Boa, boa! Boa, boa! É isso aí, pá! Uuuuh! Tomou o combo! Tomou o combo! Obrigado! Obrigado! Boa, boa! distintos, bom. Se você alabã! É Boa, 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 boa! Ela Ai, então ele se cala. Vai, tem Drago! Eu acho que... Oh, eu devo segurar o sayão! olabiliriam. Outra. Eu estou de Zoe! Eu estou de Zoe! Zoi, não flash. Luz Goku. Ok. Eu destruí Zoe, eu destruí Zoe. Luz Ná. Eu não tenho CB, eu não tenho CB, peraí. Eu tenho Shane. Eu estou indo. Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. Não, não, não. Eu estou indo, eu estou indo. Tad. Codre, Codre. Codre, Codre. Codre, Codre. Codre, Codre. Just go Dragon, just go Dragon. Ok. Just go Dragon. Adonai, Smite, by the way. É tudo bem, é tudo bem. Just finish, just finish. Jepo, está bot, está bot. Adonai, Adonai, Adonai. Jepo, Jepo. Jepo, Jepo. Kill, Jepo, Jepo. Kill, Jepo. Kill, Jepo. Kill Ná, nú. Kailой Kailar Kailar Kailash. Goberon. 12. DRAGON BAER. Dragon Beam Trache. my Flash. 검be on, Zeeman. E estevis camp, botéis Kailar Kailar Kailar. GEEMAR Kailar 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 yesemêmitsBar. Aaahhhh." Abra, 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 Abra. Eu acho que ela disse. Bem, vocês podem vir aqui? Vem aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Bem, vocês podem acessar ambos? Cue ambos. Bem. Estão meus caras, estão meus caras. Ele é isso, eu acho. Cuidado com o TP do Arne, cuidado com o TP do Arne. Sem flash? A Kaisa não tem flash. A Kaisa não tem flash, Marcelo. Ah, bom, 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 bom. Já vi só, já vi só. Ah, o Arne atrás, Arne atrás, Arne atrás. Vai, 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 vai. O sol não só continua. Vai pra frente, vai pra frente. A Kaisa não tem flash. Kaisa, 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 Kaisa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Eu tô chegando. Boa, boa, Arne, Arne. Tá matando a Sê de Arne. Tá bom, Titã, só vai, só vai. Tem que matar você. Top, Titã, top, Titã. Slip, slip, slip. Top, 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 top. Eeei, se vai. Vai, top. Não, não, não. Eu tô longe, eu tô muito longe. Matei, matei, matei. Boa, 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 boa. Entra aqui, entra aqui. Vai, vai, Zatish. Pode ir, Zatish. Continua, continua, Zatish. Vai, 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 vai. Acertei, acertei. Nice! Boa, boa, boa. Torre, torre inergui. Dá para dar GG, dá para dar GG. Ele não tem BOD. Ó, Irelia. Torre, 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 torre. Torre caiu. Olha, 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 olha! Espera no Rode, espera no Rode, Irelia, Irelia, Irelia! Só mate Irelia, só mate Irelia! Boa, termina, termina, foca nex, foca nex Termina o jogo, rapaziada Termina, 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 eu morri, eu morri, termina, termina, termina que eu morri Caixa morreu, termina, 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 porra Respeita, porra, respeita